Ela chegou em mim e me falou assim Eu quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Porró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando E foi a noite toda Ela é grudada em mim Porró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda sim Ela é grudada em mim Porró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando É dançar porró beijando E foi a noite toda Ela é grudada em mim Porró pra ser bom tem que ter raiz A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando A melhor coisa do mundo meu cara É dançar porró beijando Acordei mais uma vez engriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Subi com o resto do seu beijo na minha boca Você deu quando o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desantou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi e que parei no seu colchão Chego apaixonada e volto arrependida Uma por dois só me deu prejuízo Só me deu prejuízo Só me deu prejuízo Acordei mais uma vez engriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Subi com o resto do seu beijo na minha boca Você deu quando o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado O rumo na vida Mas desantou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi e que parei no seu colchão Chego apaixonada e volto arrependida Uma por dois só me deu prejuízo Só me deu prejuízo Só me deu prejuízo Hey da suígui gostoso ao vivo É pra dançar é pra curtir Isso é swing gostoso ao vivo Bora dançar Hoje eu tô com conta Tô querendo a bagaceira Saí com as amigas pra beber Fazer zoeira O gato que chega e me dá mano Eu vou pegar no canto Vou jogar um laço, dar um nó que não desata Vou amarrar no braço, vou levar pro chão pra casa Ele anda se ajeita e combina pra dormir juntinho Eu sou maqueira, bicha bruta, sem semática Fui criada no mato, minha essência é natural Nós é caipira daquelas que desce e queima Nós é farra, amando a gema A mança cascavel pra nós é normal Nós é cara de pau Hoje eu tô com conta Tô querendo a bagaceira Saí com as amigas pra beber Fazer zoeira O gato que chega e me dá mano Eu vou pegar no canto Eu vou jogar um laço, dar um nó que não desata Vou amarrar no braço, vou levar pro chão pra casa Ele anda se ajeita e combina pra dormir juntinho Eu sou maqueira, bicha bruta, sem semática Fui criada no mato, minha essência é natural Nós é caipira daquelas que desce e queima Nós é farra, amando a gema A mança cascavel pra nós é normal Nós é cara de pau Puxa o som e cão Puxa o som e cão, vá E o repertório novo Parando é no show O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro da bacia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra onde Eu sei que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te conflutava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro da bacia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai levantar alguém pra onde Sei que te ama Mesmo você tendo mil defeitos Ninguém te conflutava Como aquele sujeito Oh, 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 oh Pra apaixonar seu coração Suinha Suinha Ei, tá me lindo Isso é swing, gostoso É, só me quer na hora do gostinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem carinho Só se vo na hora do gostinho Eu não quero pra mim Acabou Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do gostinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor, quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do gachinho, só me quer quando não tem mais nada Pra me chegar, pra mim acabou É, só me quer na hora do gachinho, só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que sou biscoitinho, só sirvo na hora do gachinho Eu não quero pra mim acabou, quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do gachinho, só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor, quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do gachinho, só me quer quando não tem mais nada Pra me chegar, pra mim acabou E eu peguei, peguei, e eu peguei, peguei E eu peguei, peguei, a rapariga de motel E eu peguei, peguei, e eu peguei, peguei E eu peguei, peguei, e a rapariga de motel A rapariga de motel me convidou pra nós sair Eu disse pra ela, meu amor, não posso não Eu sou bem casado, bicho, meu Deus do céu Eu vou cair nessa tremenda tentação E eu saí, saí, e eu saí, saí E eu saí, saí, com a rapariga de motel E eu saí, saí, e eu saí, saí E eu saí, saí, com a rapariga de motel Cheguei em casa Que confusão, a mulher brigando e eu não dava atenção Mas eu cheguei em casa Que confusão, a mulher brigando e eu não dava atenção Mas eu saí, saí, e eu saí, saí E eu saí, saí, com a rapariga de motel E eu saí, saí, e eu saí, saí E eu saí, saí, com a rapariga de motel E eu peguei, 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 peguei E eu peguei, 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 peguei E eu peguei, 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 peguei Vixe! Olha a matéria, chama o menino vivo Oraradim Repetoram Puxa, meu safoneiro Suingão, suingão Ah, o que que é isso? As novinhas do país entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Com a que tem mais talento, com a que sabe mais Vai começar o combate Fá! Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Puxa, menino! É pra dançar, é pra curtir Ah, o que que é isso? As novinhas do país entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Com a que tem mais talento, com a que sabe mais Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Oh, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Isso é swing, gostoso, é o viva Não sou engano, sou engano Chama o menino, bora pegar Bora falar de amor Bora minha amiga do Rui Meiras, essa é pra você Vitor Recaída, você tem uma vida E eu também tenho, e eu também tenho Voltamos no tempo, e numa noite vivemos Um flashback não bom Um flashback não bom E o tempo me fez tão bem O meu coração ainda tem Um pedaço seu Um pedaço seu E o tempo me fez tão bem O meu coração ainda tem Um pedaço seu Um pedaço seu Foi bom encontrar você Foi bom encontrar Vamos me incomodar Você E eu também tenho, e eu também E eu também tenho, e eu também E eu também tenho, e eu também Voltamos no tempo, e numa noite vivemos Um flashback não bom Um flashback não bom E o tempo me fez tão bem E o tempo me fez tão bem O meu coração ainda tem Um pedaço seu Um pedaço seu Foi bom encontrar Você Foi bom encontrar Você Você O nome dele é Jorge Nos teclama ao vivo E se forró Suíde e gostoso ao vivo Fala mais um Fala mais um Pensa swing Gostoso ao vivo Olha essa paixão Opa lá, escute aqui Quero ouvir seu nome Minha deusa, minha flor Respiração do meu amor Te senti Seduzi Imagino teu beijos E Monoluz Me encantou Eu quero você só pra mim Vem, meu amor Não sei mais Sem você Não vivo Quero te amar Cada noite até amanhecer Sem você Eu fico sem Não vá Não vá Amor Mas se você não respirou Eu fico sem Não vá Amor Mas se você não respirou Chama, menino Opa lá, escute aqui Quero ouvir seu nome Minha deusa, minha flor Respiração do meu amor Te senti Te senti Seduzi Imagino teu beijos Sim Monoluz Me encantou Eu quero você só pra mim Vem, meu amor Não sei mais Sem você Sem você Não vivo Quero te amar Cada noite até amanhecer Sem você Eu fico sem Não vá Não vá Amor Mas se você não respirou Eu fico sem Não vá Amor Mas se você não respirou Chama, menino Bora falar de amor O nome dela é Lebrilha Bora dançar Olha a pegada da batida Grava tudo Mãezina os teclados ao vivo Mãezina os teclados ao vivo Chegando E chamando a atenção Chama pra dançar E ela diz que não Tô na balada Eu quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Tô na balada Eu quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Chama Repertando Coracinha Mãezina os teclados ao vivo E ela tem horário Pra chegar nessa balada Sempre anda sozinha E nunca acompanhada Ela vem chegando E chamando a atenção Chama pra dançar E ela diz que não Tô na balada Eu quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar Tô na balada Eu quero é me divertir Vou dançar, dançar Vou dançar, dançar E ela, eia, eia, eia E eu quero é me divertir E ela, eia, eia E ela, eia, eia E ela, eia, eia E ela, eia, eia Olha a pegada do swing ao vivo O nome dela é Lebrinha Repertório do Se eu te agarrar no meu capô Vou te deixar louca, louca, louca de fazer O coro vai comer, comer, comer Se eu te jogar na minha cama vou te arrepiar Bora se atragar Adoro E o coro não bebe Gosto muito Também não arrego Bora, 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 bora Bora se beijar Bora, 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 bora Bora se atragar Bora, 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 bora Bora fazer bem bem Só no rei ropa E no rei, rei, rei Vou deixar minha marca Uh, uh, uh No seu coração Enquanto lembrar Vai me procurar Eu vou caprichar o nego Diga onde sentir Essa noite vai Bora, 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 bora Bora se atragar Bora, 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 bora Bora, 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 O Neuzinho gravando tudo ao vivo Fora apetite de divulgações